A Conferência Episcopal Portuguesa receia uma explosão social em 2011. A agência de mutação financeira FITES cortou um nível ao rating da Caixa Geral de Depósitos. O temporal voltou a afetar as ligações aéreas e postrada em vários países da Europa Central. O João sabe como é importante poupar e como custa juntar algum dinheiro. Por isso, desde o primeiro dia, o João traz-nos as suas poupanças e traz mais e mais e mais. Poupa mais e mais e mais no milério BCP. Até o último euro, até o último minuto. Boa noite. A Igreja tem uma explosão social em Portugal. O Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa acredita que o ano de 2011 trará uma situação social muito mais grave do que é que se vive neste momento. Já o Bispo das Forças Armadas receia que caso não se encontrem soluções para os que mais precisam, poderá haver levantamentos populares. A preocupação com a pobreza em Portugal está a aumentar. Os bispos temem que, com o desemprego crescente e com o fim de alguns apoios sociais, os portugueses mais desfavorecidos percam a calma. Poesia de Natal. Este conto natalício bem ligeiro e informal é inspirado no bolício da luta presidencial. Do nobre tem a bondade de Angélico Escolápio, aquele sorriso na verdade encaixa bem neste cardápio. Do lopos a cor vermelha, aquele lerdor do partido e que muito se aconselha no estampado do tecido. Do Manuel a poesia que vai do alegre ao triste, mais aquela bonomia de punho de renda em riste. Quanto ao ex-presidente Cavaco, o Anibal, eu aproveito contente a ideia piramidal, de em Belém mandar montar, quatro árvores reluzentes, que permitem quadriplicar os pedidos dos presentes. Assim, meu pai Natal, vou querer um sapatinho, parte substancial do sucesso do vizinho, vários espaços de petróleo numa zona que eu cansei, ainda o vastíssimo espólio do sultão de Bornei, mas o mais importante dos pedidos deste ano é um lugar relevante na sede do Vaticano, para perto do Senhor e, de forma bem informal, pedir-se milagre maior, endireitar Portugal. Festas felizes. Um espírito especial na despedida de hoje. Boa noite. Feliz Natal. E se por circunstâncias da vida se sentir só esta noite, nós estamos aqui. E se por circunstâncias da vida se sentir só esta noite, nós estamos aqui.